Vamos para Brasília. O Tribunal de Contas da União deve reavaliar as decisões que condenaram a Odebrecht em processos ligados à Lava Jato. Janaína Camilo traz agora informações ao vivo para a gente. Janaína, a motivação foi a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular as provas, certo? Exatamente, Lívia, é isso mesmo. E auditores do Tribunal de Contas da União, inclusive, estiveram reunidos na semana passada, logo depois dessa decisão do ministro Dias Toffoli, justamente para discutir quais serão os impactos dessa anulação de provas. Isso também a partir de um pedido que o Ministério Público, junto ao TCU, fez para que todas as empresas que foram punidas na Operação Lava Jato com esse acordo de leniência da Odebrecht sejam reabilitadas. A gente lembra que na semana passada o ministro Dias Toffoli anulou todas as provas desse acordo de leniência, que foi firmado em 2017 com o Ministério Público, alegando que elas foram obtidas de forma ilegal pelos procuradores da Lava Jato de Curitiba. E aí o presidente do TCU, que é o ministro Bruno Dantas, ele disse o seguinte, que o tribunal iniciou um levantamento para apurar a validade das decisões do TCU que condenaram a Odebrecht nos processos da Operação Lava Jato. E a partir desse levantamento vai ser elaborado um plano estratégico para reavaliar essas decisões. Mas o ministro também deixou bem claro que não há garantia da revisão dessas decisões, porque os processos no TCU, eles privilegiam elementos que foram obtidos em ações de fiscalização do tribunal. Nas palavras do ministro, ele disse o seguinte, eventual impacto da anulação das provas em questão nos processos do TCU, se vier a existir, precisam ser analisadas em cada caso concreto. E a gente lembra que nessa história toda, em paralelo, a Associação Nacional dos Procuradores da República entrou já com recurso no Supremo Tribunal Federal contra essa decisão do ministro Dias Toffoli de anular essas provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht e o Ministério Público. Ok, bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Janaína Camelo. Vamos finalizar então com comentários dos nossos analistas. Um minutinho para cada um. Começo com Luiz Felipe Dávila. O TCU pede então essa reavaliação das decisões com base na decisão de Dias Toffoli, que também corre o risco de ter de ser alterada. É bom colocar uma coisa em questão aqui, Lívia. A decisão foi tão absurda do Toffoli que os processos continuam acontecendo em outros lugares, nos Estados Unidos e na Suíça, com provas concretas. Então é quase que a gente está jogando fora provas existentes e reais em outros países que vêm condenando a Odebrecht e por achar que foi um julgamento injusto no Brasil jogar essas provas no lixo. Então isso vai mostrar novamente a fragilidade do Estado de Direito no Brasil. Ou respeitamos a lei, os processos, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que tiveram sim uma atuação protagonista e responsável. Ou a opinião pessoal e a decisão monocrática de um juiz pode passar por cima de todas as evidências coletadas por esses órgãos que ajudam a fazer cumprir a lei no Brasil. Ô, Dantas, será que esses documentos da Suíça podem, de uma certa maneira, acabar revertendo esse processo e, inclusive, com um julgamento por toda a corte e não a decisão monocrática? Olha, está tudo errado, Tiago, porque o Bruno Dantas está tomando uma decisão em cima de uma decisão que foi tomada sobre uma documentação ou sobre uma informação falsa fornecida pelo DRCI, lá do Ministério da Justiça, em relação à cooperação internacional com a Suíça. Está muito claro que o Ministério Público seguiu as regras internacionais e nacionais para obter essa cooperação e ter acesso aos sistemas de propina que a Odebrecht tinha para contabilizar a propina. Era tanta propina que precisava ter uma contabilidade paralela para fazer o controle correto disso, né? Bom, esse sistema foi obtido de duas maneiras. Um, por solicitação direta ao Ministério Público da Suíça e, dois, pela própria leniência, pelo acordo de leniência assinado depois com a Odebrecht. Então, são dois caminhos, os dois oficiais, os dois validados que permitiram esse acesso. Então, já de cara, não precisava, não poderia anular nada. E só lembrando que o Bruno Dantas, em 2018, ele declarou a pena de morte a essas empreiteiras. Eles hoje se termam, empreiteiras do cartel descoberto pela Lava Já deveriam ter a pena de morte. Ele foi responsável por diversos votos que pediam a inabilitação e a punição dessas empresas. Os contratos públicos que foram suspensos ou rompidos, foram rompidos por decisão do TCU, baseado exatamente nas suas próprias fiscalizações, com base nas provas obtidas pelas investigações. Não há o que fazer, não dá para deletar isso e, muito menos, reescrever a história.